MÚSICA MÚSICA Estão mesmo a chegar E como hoje é o dia Deste gato negociar Se você estiver de acordo Vamos juntos trocar MÚSICA Mas o meu é coisa boa Digo-lhe do coração E eu na terra sou moleiro Nunca tive um burro tão bom Do carroceiro de profissão Refelei com o novo inho Vamos então fazer negócio Da bagueia e do burrinho MÚSICA A minha linda é ceitosa E não é por ser minha Mas eu ando por baixo dela E a lei é muito mancinha MÚSICA MÚSICA Ai o meu também é manso Diz o francisco insinuar Porque ela estava morta Parece burro de fechar E o nelinho não fiz mais nada Se não nele confiar E então chegou-se para ele Por causa de negociar Mas antes do negócio estar feito Ele quis o burro ao reitar E chegou-se para o animal E sentiu-se à vontade E foi-lhe abrir a boca Para saber-se cuidar Porque diz-te o nelinho É coisa que ele sabe Depois da boca estar aberta E de o virar passo a passo O burro prepara a dentuça E espeta-lhe os dentes num braço Ai Jesus, nossa senhora Hoje o francisco a gritar E deixem-me fugir por favor E o burro vai o matar Nelinho nas galas do pano A ver marcar com o cano Despede-se dos amigos Para partir para a barriga do burro Depois de estar sem linha Naquele rendido braço E rasgar-me sobretudo E ficar-me sem casar Logo nas dentes do burro Francisco atrapalhar Logo nas dentes do burro Logo nas dentes do burro E a comer-lhe o relógio Engoleu com o ceito Corrigir Logo nas dentes do burro Francisco atrapalhar Ao menos dentes do burro E a comer-lhe o relógio Engoleu com o ceito Assim é que está Nove meses no hospital Debaixo do suprimento Chama o francisco para pagar Metade do tratamento E o francisco sai de casa Já de caso pensado Depois de pegar na farmácia Há canelas em que estou roubado 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 Deu mundo nos reino Há canelas em que estou roubado Tchau, tchau.